Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vou começar com o Alain agora. Alain é um combo. Você quem diz? Acho que é um combo, né? É do McDonald's, é o combo? Esse é com batata. E aí, tá faltando o que pra pegar? Tá faltando ganância. E tá faltando, olha, vocês darem o like e comentarem aí energias negativas. E eu acho que o canal já chegou a mil inscritos agora, nesse momento que vocês estão assistindo. Muito obrigado a todo mundo. Tá faltando mais o que? Tá faltando a touca. Ei, vai suar a tua touca, viu? Ô, não, tá suado. Bota pra torar aí, não tem essa aí, ó. É o que, boy? As entregas do pai dele, ele vai puxar também, porque ele tá reclamando, tá ficando calmo. Que entrada, que entrada essa daqui? Ei, aqui não tem entrada não, boy. É o pior de Tobi, se eu ver se eu fico pro. Pegar o quê? Pegar o quê? Nos piolhos de onde? Você quer ficar careca? O que eu não é pro, não. O Gary Reed nos dá uma tiga. Não, o Jake Silly quando tava novinha. Vamos fazer o Jake Silly pra quem? Quem, quem, quem? Jake Silly, Jake Silly. Muito obrigado, Kennedy Skape. Valeu, valeu, devolvo. Muito obrigado a todo mundo que assiste. Esse cara aqui, esse cara aqui. Pode gravar, Jojo, eu deixo. Pra quem não conhece, Thiago Faróis, patrocinador forte do canal, viu? Cuida. Chama, meu filho. É isso, hein? De segunda, assim, só como quem não quer nada. Cancela, cancela. Kennedy Skape não gostou e vai mandar outra agora de prima. Presta atenção. Ei, ô, ciboy. Ó, o Max se jogando aí, ó, tá vendo? Não foi nada, se jogou. Será que hoje sai? Qual? Fibon, sobe, você tenta trabalhar esse teu cachorro. Hoje sai, meu amigo. Pode dar uma manobra, uma manobra do skate. Olha, é manobra? Não. Não? Então manda uma manobra. Ei, ô. É, não. Macilou, viu? Valeu o flip? É, vai. É. Mais um. Ixi, agora ficou fácil, aprendeu. E o bicho é japonês, ó. Ah, caralho, já era, já era, já era, já era. Xim, xim, tím. Tá me te honrou, gente. Ui. É, mano. Ai, ô, cim. First try. Quer comando o que agora? Aqui agora. Um bar, um bar. Nessa bike aqui? Vai, meu bodybuild favorito. Ei, ô, cim. Vou entregar, vou entregar. E aí, ô, cim. E aí, ô. E aí, ô. E aí, ô. E aí, ô. O que? Ei, tá miséria Chama meu filho A miséria Faltou duas, nem gravei, bolo. Flexão com o Jojo nas costas, o cara fez sete. Tá forte, hein? O look é concentrado, hein? No pôr do sol, bolo. A dieta aí, a dieta aí, de bolacha e jorda. E aí, manda um bar aí pra gente, homi. A galera do meu canal quer ver o seu bar de spin, bolo. É, tem que mandar um aí pra galera do canal, bolo. Você quer mandar uma transição hoje, viu? Você quer mandar uma transição hoje, que tá mandando uma quadra. Ei, o game dos Marombas. Bola, não grava viadagem não, bolo. Não, é o game dos Marombas, bolo. Olha o bar aí do cara. É... É, Gui. Ei, trouxe o Nelson que tá melhor do que o Jordan já no bar, viu? Não, 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 não. Manda um bar aí, eu não gravei um bar seu, bolo. Ele jogou pra mim, porque ele jogou em quatro bikes, mano, velho. É diferente. Jordan joga, só a bike que joga vale por cinco, pô. Ele ganha de mim só no solo? Só no solo? Deixa eu gravar o bar do cara. Tu acha que ele ganha não, tu, no solo? Ganha, hein? Qualquer canta aqui, eu ganho dele. É que tem... Ó, o game dos Marombas. Eu dou a chance. E o que você deu no pé do palco de tesoura. Pede, pede. Para esse pinçol. Ó, eu pedi... Agora ele pediu, viu? Bá manual, bolo. Tá na 10. É, o cara queria dar um bar manual. Um barzinho só. Um bar, um barzinho. Era um aéreo bar, bolo. Era um aéreo bar, bolo. Era um bar. Já pede, né, meu filho? Três meias lá na delta. Ô, mas você quer que eu vá pra ali, é? Eu pedi um barzinho. No solo? Some? Vai, no solo. Pede um três meias no solo. Ó, três meias. Um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar. É porque tá gravando, pô. Tá pesado mesmo, fiz aquelas flexões. Aí um metro, bolo. Tu diga aí que tu fez flexão com o Jojo nas costas. Jojo nas costas. Vamos ver se sai o bar. Vamos ver se sai o bar. Vamos ver se sai o bar. E aí, sai? Era o bar aí. Acabou, hein? Corta, corta, corta. Bem pra Jordan. Pede uma suave aí no solo. É só manobra de solo. Não, só manobra de solo. É, é suave, bolo. Só no solo. Você tenta desvirar o tire slide. Olha, tire slide. Tire slide. Tire slide. Tá reato. Não, mas a gente inventa. Ei, ô. Só pra dizer que o pneu tá novo, bolo. Isso é braço, é mandando? Deixa o rasto aí, ó. Igual na cueca dele. E aí, bebê. 3 meia, 180 suíte. 3 meia, 180 suíte? É, 3 meia e depois 180 suíte. Vai. BI. Que que é isso? Pede uma aí pra Yuri. Pra lascar a Yuri agora. 180. Fake bar. Ei, ô. Esse é onde tem que mandar as coisas. Eu não mando, pô. 180. É. É só no solo, não? Não, pô. Isso aí não faz parte do solo, não? Ah, 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 ah. Não, mas tá aqui perto, né? É. Vou aproveitar. Vou aproveitar. Ah, é porque eu não quero sair desse local. Se eu passar da lixa preta... Não, eu vou mandar ali um horário de 180. Oh. Ih, ó. Ó, ó. A gente já passou pra um nível a mais, né? Ei, o game era só no solo, bolo. E ele tá roubando, bolo. Ah, ele fez a guerra todinha. Foi pra parede agora, né? Mas ele vai errar, ó. Tá afugado aqui na minha mão, tá? Pede. Tá mesmo adiante. Fake bar. Uh, bom. E se não fosse pular, acho que o cara tinha acertado. Mas acontece. Pede. Quando você tem que entrar bar aí pra ele? É, você que sabe, né, meu filho? Sai daí, pedam. Fake bar. E aí, ô, se quase... E aí, pede? A mesma. Fake bar. E aí, ô, se quase. E aí, pedo, 180 bar. É, você tem que estar aqui. Vai. E aí, ô, se quase. E aí? quando eu tô com BI, pede. Fique bar pra sair agora. Vai. É esse aí que é teu ídolo, é? Pede, Almi. Olha o Rai 180. Vai. Vai mandar? Vem cá agora, não? Vem cá. Estressou o cara, boy. Mandou uma manobra que não é no solo. Amigo, o cara tem que perder, tem que acessar, boy. Bom, o cara tem que saber ganhar e tem que saber perder, entendeu? E aí, mais uma entrega pro canal. Ó, e eu gostei que ele dá intriga, dedão do like. Achei fácil, achei fácil. Ó, eu não uso. Achei fácil. Perdedor não fala, perdedor não fala. Ó, já já eu gravo mais, peraí. Vou botar o celular aqui pra carregar um pouquinho. E já vai sair esses 180 by de Kennedy dropando. Vamos nos últimos vídeos. Agora é o treino dinoso. Eu e Manel, ó. Dessa linha. Passar um quadrado. E vamos vir até essa linha aqui que a gente marcou. Porque um quadrado, ó. Já tá ficando fácil. Aí até essa linha. Um quadrado. E quase a metade do outro, né? É. Quase um quadrado e meio. Bora, Manel. É agora, viu? Caralho. Eu cheguei, né? Já andei, derrindo. Eu sei. Eu sei. Ahi. Ahi. O cara é central o bote Tu é doido O cara afastou o guidão, meu irmão Como é que pode o negócio desse? É, já pararam que barrou vocês Foi o quê? Foi o quê, Jafinho? Foi o quê? O cara barrou os caras com uma tauba de quatro rodas, meu irmão Meu Deus Humilhei você, Topi Humilhei você Agora saiu Tem que escutar quem sabe, pai Tem que escutar quem sabe mesmo Olha quem sabe aqui, ó É por onde está Se você estava pensando na meta Você tem que pensar além da meta Então deu certo É, ó Como diz Dilma A gente tem que deixar a meta aberta E quando bater a meta A gente dobra a meta Aprenda aí Faz o L Vem cá, vem cá Mostra aí Deu umas viradas Olha o jeito que o guidão ficou A menina é doida Ele quer passar assim Com o guidão assim, boy Comentem Se não é mais difícil Com o guidão assim Comentem Enquanto o mané Alinha o guidão Quem ainda escapa vai mandar um fibo Sobe 180 bar de drop Agora, hein Cuida pra gente ir embora Isso mesmo? Isso mesmo? Isso mesmo? Isso mesmo? Isso mesmo? Isso mesmo, né? É, é Quer um fibo aqui, ó Tu não manda, boy Deixei o pé da fibo Sai daí, viu Pra eu mandar o fibo Olha o fibo aí de Lusquinha Ixi Aqui falta água Falta vela, né? Olha o France Nelson aí na estiga Gravando pro Instagram Oh! Ah! Cox viado na peg Queda violenta, boy Caraca Ei, boy Eu depois de uma dessa eu desistiria Queda da miséria, boy Desistirão é pros fortes É pros fracos Eu sou fraco, dude Daneu o cox na peg Queda da miséria, boy Corta, corta, corta Mostra o vídeo aí Mostra o vídeo aí pra gente ver Meu amigo, aqui no canal Tobias Elias Você vê de primeira mão Ei, ô, se boy Aí que é homem, viu Aqui Gostou aí, rapa? Aqui é a ZN ZN no daddy Tem que evoluir, né, meu amigo? Também É desse jeito Cadê meu amigo? Caralho, boy Ei, ô, se Renan Se não se inscrever no canal de Tobias É porque... Isso não E foi Caraca, boy Caraca, boy Caraca, boy Vai dá pra vir É meu parceiro Jordan, meu amigo. Fica falando. Fica falando mal do... Ui! Ei, bó. Jordan é energia negativa mesmo pra Kennedy, bó. O povo ficou triste. Vamos num lugar de verde. Só porque esse bó tá aqui, bó. Ih, caralho, não vai aparecer no vídeo. Não pode aparecer isso, não. Eu sei suro, bó. Olha aí, você olhando, o cara vai acertar, viu? Olha o peitoral, seu frango. Agora, seu frango. Uou, mano. Porra, uou, mano. Ei, diabete. Incinioso, bó. Boi. Esse é pra você, bó. Ei, bó. Só por causa disso, bó. Vou mandar um nozibá ali naquela pedra, bó. Não tem coragem, não. De prima, bó. É isso aí, caralho. Ei, o bicho aqui é o cão, viu? Valeu o like, a inscrição. Comenta aí, Kennedy escape. Valeu, mano. Tamo junto. Kennedy escape aí na missão. Aqui é o... E o ele vem? O rolo é fluido. É, o ele é energia positiva. Tem, tem tri. Já ganhou um game. Já ganhou um game. Fácil. Fácil? Fácil demais. O cara deu W.O., boy. É, eu ouço, né? Desistiu, desistiu. Quando viu que tava pesado demais, tá ligado? Falando, vou desistir, que é melhor. Essa aí não saiu do jeito que eu quis, porque eu liguei a moto aqui, ó. Mas ainda vai melhorar, hein? Valeu, valeu. Você chutou a bola. Chutou a bola, chutou a bola. Não, ligou a moto. E voltou de suíte. E de suíte, de suíte. Vai ficar devendo um agora voltando de base. Vai dar certo. Olha a bola aí. Depois de Yuri James gravar agora o meu nozbar, eu finalizo o meu vídeo com chave de ouro. Muito obrigado. Mas como eu disse no último vídeo, ou foi o penúltimo, se eu não... Ah, não, eu mandei um hip nesse vídeo, não foi? Mandou, mandou. Então não precisa mandar mais. Não, mas um hip pra fechar, pra terminar o vídeo. Dá o like, se inscreva, comenta e compartilha nas redes sociais. Muito obrigado a todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Tchau. Tchau.